que eu faça a abertura desse evento de meio ambiente, falar um pouco aí do que a gente precisa cuidar sou professor de geografia e empreendedorismo do colégio EAG e estamos aqui para bater esse papo legal professor Franklin, conte-nos um pouquinho sobre você também, por favor Olá, bom dia a todos, quero agradecer a escola, EAG por esse convite esse convite que é muito especial estou aqui representando a escola Senador Paulo Guerra para mim é uma honra poder participar desse bate-papo poder falar dessa riqueza, dessa biodiversidade uma data tão importante, essa comemoração voltada ao Amazonas é isso, então para mim é muito gratificante estar aqui presente com vocês e esse bate-papo aí de grandes diversidades então eu sou professor, atualmente também faço especialização voltada ao meio ambiente, que é uma área que me atrai muito essa questão da... Pronto Olá, bom dia a todos é com grande alegria que eu faça a abertura desse evento idealizado pelo colégio EAG em parceria com a escola EREM senador Paulo Guerra de Cabrobó em Pernambuco e com a fundação SOS Mata Atlântica o dia da Amazônia é comemorado em 5 de setembro e busca voltar a atenção da população para uma das maiores reservas naturais do planeta para enriquecer esse evento convidamos o geógrafo, educador e ambientalista Gustavo Veronese que há mais de 15 anos atua em comunidades e organizações do terceiro setor sempre desenvolvendo e aplicando práticas de educação ambiental Gustavo, seja bem-vindo Olá pessoal, tudo bom? Prazer em estar com vocês novamente E para mediar essa roda de conversa convidamos os professores Eugênio do Colégio EAG e o professor Franklin da escola de Cabrobó Professor Eugênio, conte-nos um pouco sobre você Olá pessoal, tudo bem? É um prazer mais uma vez poder falar aqui de meio ambiente falar um pouco aí do que a gente precisa cuidar